Camisaria até que está arrebentando num bazar que você não pode nem pensar em perder, mas nem pensar mesmo, viu? Então, camisas boas e baratésimas, né? Toda a coleção de inverno, Cláudia, toda, nós vamos eliminar esse final de semana. Fizemos um bazar com tudo que a gente tem na loja por um único preço, gente. É pra vocês virem e comprarem muita. Qualquer camisa aqui, quanto? 10 reais, Cláudia. 10 reais, 10 reais, 10 reais. Gente, são camisas bárbaras. Camisa de flanela, camisa jeans, camisa de fio título de picolini, camisa lavada, camisa de todo tipo que você pode imaginar, 10 reais, Cláudia. 10 reais, qualquer um. Agora me fala da numeração. Numeração vai do tamanho 2 até o tamanho 5 de camisa, tá? No feminino também, PMG e GG. Que beleza, hein? Olha que camisaria linda, gente. Olha, tem camisa feminina, camisa masculina, qualquer tipo, qualquer modelo, por 10 reais. Agora me fala uma coisa, funciona quando esse bazar, como é que é? Esse bazar funciona sábado, domingo e até sexta-feira da semana que vem, Cláudia. Quer dizer o quê? Uma semana de bazar. Então é uma semana pra você aproveitar a camisa com aquele acabamento, com um caimento bom de tex, com preço de arrebentar. Me fala, de segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Sábado, das 9 até as 7, domingo, das 9 da manhã até as 7, no domingo também, tá? Nós vamos funcionar todos esses dias direto, o dia inteiro. O dia inteiro, sem parar, esperando por você, com uma camisa muito bonita e muito barata. Camisa Taxi aqui em Moema fica do lado do Shopping Ibirapuera. É colado no Shopping Ibirapuera, é do lado do Shopping, gente. Endereço? Avenida Imarés, número 100, Moema, telefone 542-5257. E esse bazar é só aqui? Esse bazar é só em Moema, só na loja de Moema. Telefone. Telefone 542-5257. Essa camisa linda, 10 reais, 10 reais, 10 reais. Aproveite e faça festa. Bazar da Camisaria Taxi é pra arrebentar. É 10 reais a camisa, gente.